É a única saída Minha vida, não me olha assim de lado Eu não vou ficar Mas peraí O que era mesmo que eu tava falando As palavras acabaram se enrolando Acho que eu tava quase te deixando O seu beijo sempre acaba complicando Vou ficar mais um pouquinho por enquanto E pra me convencer Você tem mais de uma hora Me beijar sem respirar e se parar Eu vou embora Te dou a minha vida inteira e mais um pouco pra tentar Nós somos tão bagunçados Quem sou eu pra te julgar Então pode começar A me amar Do jeito que quiser E tá tudo certo, termino com você É só você me devolver aquele abraço É só você me devolver todos os beijos Tudo do mesmo jeito, dou-te mal primeiro Mas na verdade eu vim buscar as frases que eu falei Tô com saudade e odião Foi o que lembrei O que me fez apaixonar Tento esquecer, mas não dá Será que ainda vai se sentir bem Quando me entregar tudo o que você tem de mim E descobrir tudo o que vem depois do fim Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Se vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Alô, música marcante Top music E mais musical Olha as páginas diferentes De Burraque